E algumas levas procurando você pra amar, você pra amar Você, você foi muito tempo na procura Você pra amar, você pra amar, amei Andei, amei, foi amor de primeira O que farei sem a nana rubeira? Andei, amei, foi amor de primeira Como farei sem a nana rubeira? Não vou lembrar de me perder, encontrei meu grande amor Sem você, navio, nem bem, marinheiro sem navegar Na minha rede, eu me trouxe desenho de minha bebê Na minha rede, eu me trouxe desenho de minha bebê Na minha rede, eu me trouxe desenho de minha bebê Joga pra cima e vou lá Mandei algumas levas procurando você pra amar, você pra amar Você, você foi muito tempo na procura Você pra amar, você pra amar, amei Andei, amei, foi amor de primeira O que farei sem a nana rubeira? Andei, amei, foi amor de primeira Como farei sem a nana rubeira? Não vou lembrar de me perder, encontrei meu grande amor Sem você, navio, nem bem, marinheiro sem navegar Na minha rede, eu me trouxe desenho de minha bebê Na minha rede, eu me trouxe desenho de minha bebê Na minha rede, eu me trouxe desenho de minha bebê Na minha rede, eu me trouxe desenho de minha bebê Na minha rede, eu me trouxe desenho de minha bebê Na minha rede, eu me trouxe desenho de minha bebê Oh!